Quando se pergunta a qualquer fã quem é o protagonista de Hunter x Hunter, todo fã sabe o nome de core dos 4 principais caçadores, mas em 99% dos casos, quando se nomeia os protagonistas, sempre se começa por Gonfreaks, e por esse grande motivo, é impossível não se perguntar o que aconteceu com ele após ser salvo da morte. A história continuou com foco em outros personagens, mas mesmo assim, Gon continua vivo na mente dos fãs, e afinal, o que aconteceu com ele? Quais os segredos da origem do personagem Gon? Quer saber mais desses detalhes? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo de o que aconteceu com Gon, e também um pequeno fragmento de uma entrevista dada por Togaxa, onde ele detalha a concepção, a criação do personagem Gon, e é simplesmente legal e combina bastante com esse vídeo, principalmente com a volta de Gon. Ele vai voltar, assistir até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, escritão Mangaláctico dispara o like agora com vocês. O que aconteceu com Gon? Então vamos lá, para matar Neferpitol, Gon teve que sacrificar tudo, seu corpo, sua mente e por sua vez, a capacidade de utilizar o seu nem. Surge Gon adulto e seu poder que permite que ele sacrifique seu futuro, para se tornar seu eu mais forte. Imagine que você pegasse cada grama de força que você já tem, e que teria pelo resto de sua vida, e comprimisse todo esse poder em 5 minutos de uso. Você teria uma força massiva de uma bomba nuclear. A razão pela qual isto aconteceu, de acordo com seus amigos, foi muito por conta do trauma emocional que ele enfrentou, e acumulou quando a realidade da morte de Kaito o levou ao limite. Onde então ele criou um contrato temporal com o seu nem, em troca da morte daqueles que o injustiçaram. Depois de destruir impiedosamente o corpo de Neferpitol, o contrato foi cumprido e o fez voltar ao seu estado anterior. Porém, esse tipo de poder foi muito para ele lidar. Então, seu corpo foi quase completamente consumido. Uma vez que ele puxou todo esse poder de uma vida inteira de treinos, em um corpo incompatível com tamanha energia acumulada. O contrato deu a ele sua parte, mas também cobrou a sua fatia. Gon, além de quase perder a sua vida, aparentemente perdeu também o seu nem, após a luta contra Neferpitol. A única maneira de salvá-lo era através de um poder quase que milagroso. E seu grande amigo Kirua, junto de sua irmã Aluka, o reverteu ao seu estado normal, através da entidade Nanika, que concede desejos ao custo de certas condições feitas por essa entidade. Gon foi salvo, mas acabou sem o seu nem. A história avançou, Novos protagonistas ganharam destaque. E a pergunta que ficou no ar é, o que aconteceu com Gon? É o fim da sua história? Definitivamente não. A história não acabou para Gon, e você vai entender aqui. Vale ressaltar para vocês uma entrevista, dada por Yoshihiro Togashi, a revista Jump, ao qual ele cita a sua inspiração para criar Gon, e eu achei muito pertinente para esse vídeo. Togashi diz o seguinte, no início ele queria fazer do Gon um bom menino, que dominasse as enquetes de votações, para personagens que você quer ter como um filho. Mas assim que ele começou a escrever os rascunhos do personagem da história, ele notou que não daria certo. Um menino que proclamou que abandonaria sua mãe adotiva, para se tornar um caçador, não é um filho muito bom no fim das contas. E foi aí que ele se ligou que Gon, era um garoto realmente maluco, e que ele não poderia evitar que ele se comportasse desta forma, já que ele era por sua vez, o filho de um pai que realmente abandonou o seu filho. Já que ele por sua vez, se parecia muito com o seu pai, que realmente abandonou o seu filho, para se tornar um caçador. E isto soa muito natural para Togashi, ter um garoto maluco como seu pai, já foi com o protagonista, estava de acordo com a direção da história. Se ele tivesse feito do seu protagonista, um rapaz certinho, e desenhado um mangá de batalha com ele, teria gerado complicações, quando ele tivesse que lutar, e fazer escolhas para lá de duvidosas. Graças a fazer esse garoto maluco, como o Gon, de protagonista, ele foi capaz de escrever batalhas, sem ter que retratar conflitos morais, dentro do personagem. Ou seja, Gon não se arrepende de seus feitos, como no caso de sacrificar tudo. Ele faria de novo, se tivesse que escolher. Gon não consegue ver atualmente, a sua aura, ou manipular o Nen. Ele sacrificou todo o seu potencial, para matar Pitou. E em conversa com seu pai, ele fala para Gon, que ele recebeu uma tremenda benção, por apenas ter a sua vida de volta. E ao invés de se sentir ingrato, Gon deveria utilizar esse tempo, sem as suas habilidades, para descobrir exatamente, o que ele quer fazer da vida. Ele alcançou os seus objetivos, de se tornar um caçador. Entendendo o que era tão maravilhoso, na vida de um homem, que chega até mesmo, a abandonar o seu filho, para se viver aventuras. Mesmo sem Nen, suas capacidades de combate, ainda são formidáveis. E Jin avisou o Gon, que para recuperar a sua habilidade, de Nen, ele provavelmente, teria que pagar o preço. E a implicação, é que o preço para isso, será enorme. Talvez algo próximo, ao nível do que ele fez, para perder o seu Nen. Gon, está atualmente de férias, com o Mito, estudando e levando, uma vida normal, de um jovem. Mas honestamente, eu duvido, que alguém consiga ver Gon, passando o resto de sua vida, na ilha da baleia. Principalmente, depois de todas as aventuras, e claro, amigos que ele fez. Em termos de estrutura, de história, e desenvolvimento do personagem, não faz sentido, terminar a história de Gon, nesse momento, em que ele retorna, a sua vida normal, e temporária. Isso é mais especialmente, verdadeiro, porque ele é um dos principais, protagonistas de Hunter x Hunter. Se lembra do que eu disse, todo mundo começa por Gon, quando cita o nome deles. Se o plano de Togashi, fosse realmente, seguir em frente, com a história, sem Gon participar dela, então faria mais sentido, estruturalmente, se ele tivesse criado, um título diferente, ou um livro 2. Como ele não fez, a história de Gon, permanece viva, e em aberto. No momento, enquanto o arco atual, está em andamento, uma pista, que eu pessoalmente, acho muito importante, que Gon, pode voltar, a lutar, e recuperar as suas habilidades, é quando ele escala, a árvore do mundo, para encontrar seu pai. Escalando a árvore do mundo, Gon foi capaz, de sentir toda a energia, da árvore, e se conectar com ela. Isto indica, que Gon, ainda tem a sensibilidade, para as energias vitais. Embora o universo, de Hunter x Hunter, seja próprio, e não haja informações, se o seu sistema, Nen, é baseado, realmente, em uma tradição, mística real, não é difícil, ver o paralelismo, do Nen, com o Chi, ou a ideia básica, da força vital, a aura. Com base, na ideia, da força vital, o Nen, pode ser identificado, como energia, inerente, em todos os seres vivos, Gon, está vivo. É natural, e básico, um capítulo, do arco das formigas, quimeras, reforça isso, que até mesmo, pessoas comuns, tem aura, embora, seja, subdesenvolvido. O Nen, é a capacidade, de controlar, a sua aura, portanto, aqueles, que passam, pelo treinamento, de fortalecimento, e aperfeiçoam, a sua aura básica, são capazes, de fazer uso, do que se chama, Nen, com poder especializado, na sua categoria. De qualquer forma, no meu ponto aqui, é, Gon com sua vida de volta, ainda tem, o seu Nen, inato de aprimorador, porque isso é, como uma digital, embora, ele tenha que passar, por uma nova jornada, para se tornar, sensível, ao seu Nen, novamente, quem sabe, com custo alto. Imagino, que Togashi, ainda queira, desenvolver, o personagem, de Gon, sem o seu Nen, Gon, vive um período, de reflexão, um retorno, gradual, a um novo começo, minha esperança, como um admirador, do caráter, de Gon, é que o seu período, sem o Nen, o mude, internamente, e lhe dê mais profundidade, talvez, a maneira, como tivemos, a iluminação, de Isaac Netero, seria, simplesmente, incrível, não apenas, a busca, pelo poder, mas a busca, pelo autoconhecimento. Embora, um dos encantos, de Gon, seja a sua compaixão, e vigor infantil, que muitas vezes, até soa como, egoísmo, eu realmente espero, que nesse ponto, a sua compaixão infantil, atinja a profundidade, principalmente, maturidade, é bem oportuna, para um garoto, na casa dos 13, a 15 anos, e se isso acontecer, o reaprendizado, de Nen, de Gon, acabaria, por ter uma força, muito mais profunda, que o tornaria digno, de um protagonista, eu acho, que esse ponto, da história, pode ser, uma oportunidade, perfeita, para Gon, perder Gon, em Hunter x Hunter, significaria, perder um coração, de bondade, em seu universo, cheio de antagonistas, e vilões, duvidosos, então, eu duvido, que Togashi, tivesse planos, demonstrar, todo o poder, do Gon, adulto, apenas, para não nos brindar, novamente, com o vislumbre, de um dos, senão, o maior pico, de poder, já visto, na série, Gon, não faz parte, do quadro, de protagonistas, atualmente, que é estrelado, pelo seu próprio, pai, Jim Freaks, junto, de Curapica, e Leório, que rumam, em direção, ao desconhecido, continente negro, lugar, que amedronta, até mesmo, caçadores, do calibre, de Netero, em seu auge, não é um lugar, para os jovens, Gon, e que lua, com sua maturidade, infantil, uma das coisas, mágicas, da série Hunter x Hunter, é que o autor, sempre estabeleceu, que por mais, que os jovens, sejam gênios, e prodígios, no uso, da habilidade, nem, ainda são crianças, quase morreram, nas mãos, da trupe, fantasma, em York New, e posteriormente, no arco, das formigas, que meram, reflexões, e amadurecimento, se fazem necessários, e Gon, se encontra, bem no meio, dessa balança, correndo, pelas bordas, das páginas, e esperando, enquanto vive, uma vida normal, e é isso, meus amigos, é isto, o que aconteceu com Gon, ele está esperando, está refletindo, quem sabe, um timeskip, aconteça, com a viagem, do continente negro, e tenhamos aí, a volta de um Gon, mais maduro, que realmente, entendeu o significado, da sua vida, após completar, o seu sonho, que era, achar, o seu pai, duvido, que ele não volte, afinal, é praticamente, um dos preferidos, dos fãs, e tem o poder, do Gon adulto, tem que mostrar, mais desse poder, para a gente, espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, se você gostou, então deixa o like, até as próximas, valeu por assistir, fui!